Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, aqui no quadro Viva a Voz, eu sou a Carol Sattler e que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês e nós estamos aqui de novo com dúvidas bíblicas. Com o pastor Gilberto e com o professor Joás, sejam bem-vindos, né, já de vocês no programa. Obrigado, Carol. E hoje nós temos mais questões, né, algumas perguntas e eu acho que são boas, né? Parece que sim. São boas, né? Então já vamos à primeira, para nós não perdermos nem um pouquinho de tempo. A primeira foi feita pela Priscila, aí nós vamos ouvir a pergunta. Pastor Gilberto, professor Joás, a paz do Senhor. Então a minha dúvida é, a palavra de Deus nos fala que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? É uma atitude, é um pensamento, é não crer em Deus? Eu vou ler o texto, então, Mateus 12, né, parte do verso 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no vindouro. E aí, pastor? É a palavra de Jesus, né? Foi Jesus que falou isso aí, tá? Então, se alguém pecar, falar de Deus ou falar de Jesus, é, ah, perdão ainda, mas falou do Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. É o Espírito da promessa, é o Espírito que convence, que consola, que edifica, e tantas outras coisas. Mas, né, se alguém falar, se alguém falar do Espírito Santo, não há perdão nem nesse século, nem no vindouro. Ela pergunta se, como saber se eu cometi essa blasfêmia? Que nível vai essa blasfêmia? Ótimo, a pergunta é muito boa. Primeiro nós identificamos o que é a blasfêmia. O que é a blasfêmia. É a própria consciência cristã, né, professor? Alguém que faz alguma coisa que sabe que é errado, tem muita gente que fala que é a consciência, mas é o próprio Espírito que fala, opa, isso aqui tá errado, isso aqui tem que mudar. Quando a pessoa não tem mais a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo já partou dela, já saiu dela, o caso de Saul, a camarada faz o que quer pra lá, não tem arrependimento, não tem remorso, não tem convencimento, tem nada. Então a forma mais fácil de se identificar se uma pessoa pecou ou não com o Espírito Santo, por exemplo, quem é que nos traz pra igreja? O Espírito Santo. Quem é que nos leva pra oração? O Espírito. Quem é que nos conduz à leitura da palavra? O Espírito. Se essas vontades não são permanentes na nossa vida, acabou. É apostasia. Mais do que isso, né? É interessante, a ouvinte que tem essa dúvida, a pessoa que está preocupada com isso já é um sinal evidente de que ela não é blasfêma. O termo lá, que é um termo grego, ele é usado pra palavras ruins direcionadas a alguém de boa reputação, por exemplo. Palavras ditas com lascivia, por exemplo, obscenas, palavras obscenas direcionadas a alguém. É uma falta de respeito. A blasfêmia em si é uma falta de respeito. É um insulto. Muito grave. Um insulto grave. Muito grave. E é interessante a formação da palavra, se a gente for ver, ela é formada de duas palavras. Blacks, que é vagaroso, lento. E Femê, que é reputação, fama. Então, é como se fosse assim, a Carol tem uma boa reputação. Mas aí, eu que sou blasfêmo, quando eu vou falar da Carol, eu sou vagaroso em reconhecer a boa reputação dela. Eu sou preguiçoso em assumir que a reputação dela é boa. E eu sou rápido em bagunçar a reputação dela. Eu sou rápido em acusar ela de uma má reputação. A ideia grega é essa. A ideia grega de blasfêmia é essa. Então, quando Jesus fala isso aqui, ele está falando que agir desse jeito com o Espírito Santo é imperdoável. Tem perdão. É imperdoável. Ele que é o selo da nossa salvação. Ele que é aquele que nos convence da obra da redenção. Ele nos convence do que Cristo fez em nosso favor. Ele que nos leva até Cristo, até a obra da redenção. Nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, ele que é o ator principal dessa obra toda. Nos convencendo do pecado, nos levando a Cristo, intercedendo por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, nos ajudando a orar. Então, alguém no ápice da ira, direcionar essa ira para o Pai ou para o Filho até, um dia pode ser perdoado disso. Ou aqui ainda, ou no mundo vindouro, mas contra o Espírito Santo, não. Então, essa ira, essa blasfêmia, esse insulto consciente, voluntário, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo sabe o que está fazendo. Isso é imperdoável. Não tem como perdoar. Por isso, a inexistência de perdão, nesse caso da blasfêmia, que quem faz, faz sabendo do que está fazendo. Faz de forma consciente. Bem claro. Claro, claro. Então, se blasfemar contra alguém puro, alguém que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que habita em nós e que nos convence de toda maldade, vamos falar, do juízo vindouro, eu falar mal de uma pessoa dessa, eu denegrinho mais de uma pessoa dessa, não pode ter perdão, não. O blasfemo é alguém que conheceu o Espírito Santo, que sabe quem ele é, sabe o que ele fez e o insulta, de forma consciente, de forma... O que eu pergunto desse apostasia seria um caso, né? Vamos dizer que a apostasia vem... pode vir após uma blasfêmia? Pode. São casos diferentes, semelhantes, mas porém diferentes, né? É um afastamento, né? É um afastamento, é. Mas como a pessoa já teve o conhecimento... Ela vai se afastando, pode chegar ao ponto de blasfemar. Pode. O coração fica endurecido, a pessoa não quer mais Deus, fala tudo contra Deus, fala tudo contra as obras de Cristo e chega ao ponto de blasfemar. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Mas a pergunta é, como saber se cometia esse pecado, né? Se alguém cometeu. Se a consciência está cauterizada e não há mais esse convencimento de nada que te aproxima de Deus, é um grande indício. É uma grande prova desse pecado. Só de estar preocupado já sabe. Mas só de estar preocupado o Espírito Santo está ali, meu filho, não é assim não e tal, né? Mas o diabo luta muito contra isso, tá? Para julgar essas dúvidas, essas setas. E pode ser uma seta maligna que induz as pessoas a pensar que cometeu isso. E pastor, a gente olhando, é muito sério, porque fala que é imperdoável. Sério? Sério? Jesus foi enfático nisso aí. Não há perdão. Não há perdão. Não há perdão. Tem um exemplo aqui no Evangelho de Marcos. Muito bom. É bom a gente ver um exemplo prático, né? A gente já disse aqui que a pessoa que tem a dúvida pode ficar tranquila que você não blasfemou. Se você tem a dúvida, pode ficar tranquilo. Verdade. Agora, vamos ver na prática o que é. Marcos 3, verso 20 em diante. Chegando a uma casa, a multidão novamente afluiu de tal maneira que nem podiam comer. Ouvindo isso, seus parentes saíram para prendê-lo. Se você quer saber que parentes são esses, leia Mateus 12, 22, que fica mais claro. Porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beuzebú e pelo poder do príncipe dos demônios expulsa demônios. Assim, chamando-os a si, disse-lhes, por parábolas, como pode Satanás expulsar a Satanás? Um reino dividido contra si não subsiste. Então, isso aqui foi uma blasfêmia. Claro, né? Isso aqui foi uma blasfêmia. Eles acusaram Jesus, o Filho de Deus, de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Eles não sabem o que estão falando e eles falam loucamente. E isso aqui, a meu ver, configura a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós estamos falando de pessoas que conheciam as Escrituras. O que se dizia de pessoas... Não é gente boba, não. Não. O que se dizia de pessoas que conheciam Isaías 61? Que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele. Gente, será que eles não viam o tanto que Jesus fazia um de sinais, de prodígio, de maravilhas, e falar que ele fazia isso por demônios? Nós estamos falando de gente que é capaz de citar todo o Antigo Testamento de cor, sem errar uma vírgula, um acento, um... Um tio. Um tio, né? Fizeram doutores mesmo, né? Conheciam, conheciam. Então, não tem desculpa, né? Verdade. Nós vamos passar para a segunda pergunta, né? E a próxima dúvida é... Pastor Gilberto, Irmão Joás, a paz do Senhor. Uma dúvida. É possível visitar o céu ou o inferno? E existe base bíblica para isso? É possível visitar o céu ou o inferno? Há base bíblica para esse tipo de experiência? Eu acho que esse visitar aqui talvez seria um... Como Paulo, por exemplo, foi arrebatado, né? Espírito ou sonho, não sei. É. Há possível ter contato com coisas do céu? Sim. Há possível ter contato com coisas, vamos falar assim, do mundo espiritual? Sim. O apóstolo que nós mais falamos dele, que mais conhecemos, ele mesmo falou, ó, conheço um homem que há 14 anos, se na carne não sei, se no espírito não sei. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, só com um detalhe. Lá ele viu coisas inefáveis que o homem comum não é lícito falar. Olha, há o homem comum. Vamos interpretar isso aí. Coisas do céu não se comunicam na linguagem humana. Por isso que Paulo não falou o que Deus mostrou para ele lá. Ah, mas e João, então, na ilha de Pátio, que teve a revelação? João teve a revelação de coisas assim do céu, mas Deus, Jesus, permitiu que ele visse até certo ponto. E o próprio Jesus falou, escreve isso até esse livro, que isso não é para agora, isso é para tempos futuros. Ezequiel também teve visões de coisas do céu, um dos que mais que teve visão, mas o próprio anjo falou, ó, céu, que isso não é para agora. Daniel também teve visão, mas não é para... Está vendo o tanto de pessoas que teve contatos? Teve ligação direta? Só informação, Carol. A Bíblia cita 3.930 personagens. Apenas 20 deles tiveram visões diretas de Deus. Moisés falava com Deus face é face, e outros mais tiveram revelações diretas de Deus. Agora, eu acredito que o que essa pessoa perguntou, que esse irmão perguntou, é o seguinte, eu posso ficar compartilhando essas visões, essas coisas que tem aí, e essa visão de quem foi no céu, quem foi no inferno? Bíblicamente, isso não é uma coisa correta para ficar transitando em nosso meio. Eu não tenho base bíblica para falar, se eu estive no céu, eu vi lá, que Deus é um camarada barbudo, está com um chicote na mão, igual muita gente já falou, né? Ah, lá tinha um negócio vermelho lá, que era esmalte que as mulheres usavam, era o sangue da Jezabel. É um tanto de besteira que a gente já viu. Tinha uma gaveta com cabelo, entendeu? Caramba, que nunca passaram uma tesourinha. Nossa, pai, é complicado isso. Então, a Bíblia não dá base bíblica. Eu não tenho base para ficar falando isso. Isso é muito sério quando a gente fala de revelação. Você quer uma revelação maior do que a Bíblia, gente? Que é a palavra de Deus? É a revelação do céu para nós. E o inferno, a gente já cortou a Bíblia, não tem ninguém lá ainda, né? Então... Quando a gente fala de inferno... Tem pelo menos quatro diferentes aí na Escritura, né? Quando a gente fala dessa... Jesus falou, né? Que não é uma parábola. O rico e o Lázaro, ou seja, o Abraão e o Ares. Tormento. Gente, crente, nós cristãos, nós não podemos ficar perdendo tempo em ficar preocupado com essas coisas. Nós temos que preocupar com o céu. Nossa visão é o céu, nosso coração é o céu, nosso destino é o céu. Claro que se a gente for olhar, Jesus falou mais do inferno que do céu, né? Mas com que intuito em mostrar que o céu é muito melhor? E que o caminho que nos conduz ao céu é apertado, é difícil, mas que vale a pena. É. A gente é curioso também de natureza. É um ser humano, né? Eu acho que isso aí vai da nossa curiosidade. Porque que preocupação é essa de querer saber o que tem lá no inferno, né? Coisas esquisitas. Você falou uma coisa, né? Até interessante, né? A Bíblia fala mais ou menos uns quatro tipos de inferno. Aí a gente vê o Rico e o Lázaro. E a gente vê, né, aquele tormento ali no Hades. Só que também fala do inferno que ainda está preparado para o diabo e seus seguidores. Sim. E que ainda não tem ninguém. Sim. Ele ainda vai ser lançado lá. Até a Terra vai ser lançada lá. Até a Terra. Então eu acho assim que isso também causa muitas dúvidas, né? E tem gente que fala, ah, eu fui no inferno. Também tem essas... Cara, que tem essas visões. Essas visagens eu fico com medo dela, né? Não, eu não acredito. Não é só mais visão, essas visagens. Porque isso num tempo atrás, Carol, não é que a gente está duvidando de coisas. Deus pode revelar? Pode, gente. Deus pode mostrar? Pode. Qual o problema nisso? Deus pode mostrar. Mas isso não é coisa para ser comercializado entre nós. Ah, porque eu tive uma visão que agora eu vou gravar fita, vou vender isso, vou mostrar para todo mundo. Vou causar terror. Ah, que para. Eu morria de medo daquele disco do Adão de Canto. Nossa, o Pai do Céu, gente. Tinha umas musiquinhas, uns negócios, uns efeitos somados. O Senhor não causa terror, gente. Não, as coisas de Deus tem que trazer paz no nosso coração. Esse negócio que causa terror, que põe medo, isso é muito fora do contexto bíblico. As coisas de Deus tem que trazer temor. Terror, não. Jesus mostrou a realidade do céu, a realidade do inferno. São literais, são reais. Mas ele não fez isso nesse tom de misticismo, de mistério, de tocar o terror. Não foi nesse tom que ele falou. Estou com o Mateus 18 aberto aqui. Parte do verso 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta ou atira longe de ti. Melhor entrares na vida, manco ou aleijado, do que tendo duas mãos e dois pés, seres lançados no fogo eterno do inferno. Então, Jesus falou das duas realidades. Mas olha o tom que ele usa. Ele usa um tom muito suave até para a seriedade do que ele está falando. Suave cortar os pés e as mãos? Espera aí. Ele não está dizendo isso literalmente. É uma linguagem figurada para identificar aquilo que ele realmente quer dizer. Então, ele está falando que há uma realidade além dessa aqui. Carne, pé, mão. Há uma realidade além dessa. E você tem que chegar lá inteiro, intacto. É melhor. Tanto o céu quanto o inferno são reais, bíblicamente. E nós, seres humanos, por mais que o homem não conheça a Deus, mas ele sabe dessa realidade. Tanto é que ele tem medo. O cara pode ser ateu. Vamos falar de um ateu, o Voltaire, por exemplo. Ateu, ateu, ateu. Quando estava prestes, a morte se agarrou nas cadeiras e clamando socorro divino. Espera aí, né? Ateu? Mas ficou com medo de quê? Porque ele teve uma visão que ele viu cães ferozes lá querendo devorá-lo. Ele sabia que aquilo ali era real. Então, isso é coisa real. Agora, repito, esse negócio de qual a finalidade de visitar o céu, sendo que eu tenho a Bíblia revelada? Ou qual a finalidade de Deus revelar o inferno, se a gente tem a Bíblia revelada? É mais fácil eu crer. Foi o que Jesus falou. O homem da parábola lá, o rico. Ah, senhor, manda Lázaro ir lá na minha casa. Olha que boa lembrança. Manda Lázaro ir lá na minha casa, porque eu tenho cinco irmãos para eles não virem para esse lugar. Para eles não virem para aqui. Jesus falou, vocês têm lá Moisés e os profetas. Palavra revelada. Tem tudo, então... Tem lá Moisés e os profetas. Precisa ninguém sair daqui. Precisa ninguém sair daqui. Não tem jeito, não vai. Tudo que eles precisam saber sobre isso aqui já está lá. Já está lá com eles, já está revelado. Então, é umas indagações, são curiosidades, né? E a gente é curioso, o homem é curioso. É uma coisa nossa mesmo, mas tem coisas que não convêm. Eu acho que é tanta coisa que a gente ficou ouvindo aí, tanta... Vou falar bobagem, que as pessoas acabam mesmo confundindo e ficando aterrorizadas. Verdade. E, na verdade, já está tudo aqui, né? Verdade, verdade. Nós vamos ter que ir para um breve intervalo. Aí, daqui a pouquinho, a gente volta no segundo bloco. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pastor Gilberto e Joabes Eu queria saber se é Correto batizar criança Bom Carol, eu vou responder De acordo com a nossa denominação Assembleia de Deus Nós não usamos batizar criança Por qual motivo? Nós entendemos pela Bíblia que Batismo é arrependimento Uma criança vai se arrepender de que? Então a resposta básica é nossa hoje A criança vai se arrepender de que? Então por isso nós não batizamos Tem outras denominações que batizam? Tem É certo, eles vão ter explicação deles Nós não estamos aqui para Questionar isso Mas de acordo com O nosso regimento interno De acordo com o nosso manual de regras De fé e conduta Nós não batizamos criança Por esse motivo As crianças são apresentadas ao Senhor Assim como Jesus foi Alguém pode falar Mas isso aí se aplicava a lei O que nós fazemos hoje No Novo Testamento Que não se aplica a lei? A lei perdeu o vigor? Claro que não Então Hoje a nossa igreja Assembleia de Deus Ela batiza Os candidatos Com idade acima Igual ou superior A 12 anos Que aí já tem uma consciência Do que está fazendo Tem um entendimento Tem um entendimento Mas Bíblicamente Nós assembleanos Não batizamos crianças É isso aí A postura A postura Da nossa denominação É essa Batizar a pessoa Que Capaz de confessar Os seus pecados Capaz de entender Se pecador Capaz de reconhecer A obra de Cristo Capaz de reconhecer Arrependimento Por causa da obra de Cristo E o batismo Acaba sendo Esse testemunho Esse testemunho público De que a pessoa Se arrependeu Dos seus pecados Que está nascendo Um novo homem em Cristo Isso tudo Que diz respeito Ao batismo É lógico Que se a gente Fosse aprofundar mais Teria que Fazer um programa Só pra isso Porque a questão É um tanto mais complexa Do que isso Muito, muito Tem muitas questões Envolvidas De teologia Assim mais bruta Que não Cabe Comentar aqui Mas A nossa A nossa Postura é essa A gente batiza Pessoas que Reconhecem-se Pecadores E fazem Uma confissão Pública De arrependimento Né E De ingresso A uma nova vida Em Cristo Jesus É uma consciência Cristã Consciência E assim Joás está falando Desse aprofundamento Teológico E de fato é Que é um assunto Complexo Polêmico Não tão polêmico Que a maioria das igrejas Elas não usam Batizar crianças Não é Joás A maioria das igrejas Evangélicas não usam Batizar crianças É uma questão Bíblica Eu particularmente Nunca vi nenhum texto Bíblico Que Batizou crianças Então Por esse motivo E outros motivos Internos Da igreja De regimento De manual De fé e conduta A gente não usa Essa prática De batizar crianças Muito bem Agora vamos lá Para a quarta Pergunta Também que envolve O batismo A dúvida É Por que Jesus Se batizou É o outro Que achar Obrigado É Tem muita gente Que pergunta Ah Jesus Se batizou Claro Isso é bíblico Foi até João Batista João O Batista Que batizou Jesus Agora Por que que Jesus Por que que Jesus Batizou Porque como homem Ele tinha que passar Por esse processo Do batismo Ele até falou Com João Batista Para que se cumprisse A escritura Em mim Então ele precisou Ser batizado Como homem Ele veio Não Ele veio não Para abolir a lei Ele veio cumprir a lei E ele precisava Passar por isso Tá Era um costume Do batismo Em águas Né Alguém pode perguntar Assim Não o batismo Então é para a confissão De pecados Mas Jesus não tinha pecado Né É uma questão Que se levanta Mas para que se cumprisse A escritura Em relação Ao batismo Ao batismo Novo nascimento Salvação E tantas outras coisas Isso está escrito aqui Em Mateus 3,15 Exatamente O contexto é Verso 13 ao 17 Mas No verso 15 Jesus respondeu Deixa por agora Pois assim Nos convém Cumprir Toda a justiça Então João Concordou Assim que Jesus Foi batizado Saiu logo da água Nesse instante Os céus Se lhe abriram E veio o Espírito De Deus Descendo como pomba E pousando sobre ele E eis que uma voz Do céu disse Este é o meu filho amado Em quem me compraso Né É o relato de Mateus Aí Do batismo de Jesus Está lá em Marcos 1 Do 9 a 11 Lucas 3 Do 21 e 22 Né E João 1 32 e 34 Todos os evangelistas Falam desse evento Né Deve ser muito importante Já ouvimos O som antes da cara Então Por que Jesus Foi batizado? Para se cumprir Toda a justiça É verdade Ele disse Em vários episódios Que Ele ia de acordo Com o que foi escrito Sobre ele Né E está escrito Que ele deveria Ser batizado Então ele foi Procurar João Batista Para fazer isso João não concordou A princípio Né Mas ele falou Mas Eu tenho que Eu tenho que cumprir Eu tenho que cumprir O que está escrito Você quer ver um negócio Que é muito importante Quando a gente está falando De batismo Salvação E etc Quando Jesus está conversando Com Nicodemus Em João 3 Né Ele falou Senhor necessário Você vai nascer de novo E Nicodemus Deu um parafuso Na cabeça dele Pera aí Nascer de novo Eu sendo velho Como é que eu entro No vento da minha mãe Para nascer de novo Como é que é isso Aí Jesus responde Para ele Rapaz Mas você é um mestre Israel Não sabe dessas coisas Claro que Jesus Estava fazendo alusão A algumas e muitas Passagens do Antigo Testamento Como por exemplo Isaías 44, 3 Ezequiel E tantas outras Passagens bíblicas Que falavam Do novo nascimento Que deveria nascer Da água E do Espírito Então por essas E outras questões Jesus sendo O perfeito homem O perfeito Adão A justiça Precisava se cumprir Nele Através dele E por ele Então isso aí é fato Eram um Ou dois Cegos Mateus No evangelho lá Escrito por Mateus Falam de dois Nos evangelhos Escritos por Marcos E Lucas Falam De um E aí Joias Dois ou um? Dois ou um? Mateus 20 Vai dizer que é dois Mateus 20 Verso 29 Saindo eles De Jericó Uma grande multidão Acompanhava Dois cegos Estavam sentados À beira do caminho Quando ouviram Que Jesus passava E começaram a aclamar Aí você vê Em Marcos No capítulo 10 Do verso 46 Ao 52 Ele vai falar De um cego Vai dar o nome Vai dar o nome Não diria o nome dele Mas é Bartimeu Vai dizer que ele é Filho de Timeu E Lucas 18 Verso 35 Ao 43 Também Vai dar ênfase A um cego Só O que acontece? Parece que tem uma Contradição aí Mas como a gente Lida com a Bíblia Há algum tempo A gente aprendeu Que não existe Contradição na Bíblia E a gente não aprendeu Por imposição Alguém Falou isso comigo E eu acatei Então Essa é a minha Última suspeita Com relação A Bíblia De que haja Contradição Não, não é isso Quando você vai Para os textos Compara As citações Compara as referências Faz um estudo Mais minucioso Do que está acontecendo Você vai ver Que aquilo Era uma Aparente Contradição Não tem Contradição Parece que tem Mas não tem Se a gente Presenciar Uma premiação Seja lá qual for Vamos dizer O pastor Eliseu Quer premiar Alguns membros Das nossas Duzentas e poucas Congregações Vamos dizer Que o pastor Gilberto É um desses Que vai ser premiado Digamos que ele premiou Doze Doze foram premiados O pastor Gilberto É um Como eu Tenho uma convivência Mais próxima Do pastor Gilberto Se eu for contar Esse fato Para alguém Eu vou dizer Que o pastor Gilberto Foi premiado Pelo pastor Eliseu Isso quer dizer Que só ele Foi premiado Isso quer dizer Que os outros Onze Não existem Não É porque Eu Que estou mais perto Dele A minha primeira Referência Ao falar disso É ele O primeiro Nome Que vai vir Na minha mente É o dele Porque nós somos amigos A gente convive Então é natural isso E é o que aconteceu aqui Mateus Ele falou De dois cegos Então Jesus Curou Dois cegos Como Marcos Marcos e Lucas Falam de um só Não quer dizer Que só existia Um cego Que foi curado ali Quer dizer Que existiam dois Mas eles Focaram em um Eu não sei Eu não sei Eu não sei por que Focaram em um Preciso estudar mais Foi isso que aconteceu Quando a gente vê Principalmente Lucas Narrando esses fatos Lucas foi muito Minucioso Nos detalhes Tanto é que Lucas Era um médico E Lucas baseou Seus escritos No evangelho de Marcos Que também foi Muito minucioso Então quando Lucas Regista que foi só um É que ele buscou Evidência desse um Que Marcos tinha falado Agora Mateus Estava ali no dia a dia Com todo mundo ali Viu essas coisas Acontecerem Então não há dúvida Eu acho Que eu acho Eu vejo Eu não vou falar eu acho Mas eu vejo Numa visão teológica E numa visão exergética Desses dois textos Aí de De Lucas E de Marcos Exatamente uma questão Assim de Detalhes De minuciosidades De como aconteceu Então eles quiseram Se eu achei testemunha De um Eu vou falar só de um Eu não conheço o segundo Então eu vou falar só de um Vejo mais por esse lado Do que Colocar dúvidas Se foi um ou dois Com certeza Que foram os dois Isso aí não tem dúvida Se Mateus registrou dois É dois e ponto final Eles enfatizaram um Por que? Talvez conheciam melhor Por minuciosidades Por provas Talvez até Por conta do público Exato O público de Mateus Conhece os dois Sim Talvez o público A quem Marcos Endereçou O seu evangelho Conhecia um Conhecia um Muito Todo mundo sabia Quem era o filho De Timeu Então ele vai E cita até o nome Então Talvez Tantas coisas Que podem ter acontecido Ali Porque citou só um Mas contradição Não Com certeza Foram dois Que foram curados Verdade Eu acho que a pergunta Foi mais Então não é uma contradição Não De forma É igual por exemplo Carol Estava falando Nos bastidores Conjurados Existiu um Golias ou dois Parece que não tem nada A ver isso aqui Mas foram dois É claro isso na Bíblia Um é de uma região Outro é de outra E por aí vai Quem quiser saber mais Está em 1 Samuel 22 10 2 Samuel 21 19 1 Crônicas 25 Então quem quiser Também em 1 Samuel 21 19 São algumas comparações Isso aí é Alguns aperitivos Que vem junto Com o programa Que é muito bom Jesus Perdoou Judas Dá que a respirada Funda Perdoar é diferente De Judas ter obtido A salvação Sim Joás Foi feliz demais Esse comentário dele E a gente sempre aprende Perdoou Claro Jesus libera o perdão Eu posso liberar O perdão Para alguém E se alguém Não quer o perdão Pode acontecer isso Pode Pode Agora A pergunta foi Jesus perdoou Judas Claro que perdoou É óbvio É óbvio Claro que perdoou Jesus chama ele de amigo Mateus 26 Verso 50 Assim que Judas o beijou Jesus porém Ele disse Amigo Para que vieste Então aproximando-se ele Agarraram Jesus E o prenderam Jesus deixou bem claro Para Judas Que tinha perdão Para ele Que a amizade Não foi desfeita Não dá para conceber Mentira Nos lábios de Jesus Se ele chamou Judas De amigo Depois de predizer Que ele o trairia Sabendo Sabendo Esperando ele Alertou Quem estava com ele Já é chegada a hora Ele sabia O que estava Para acontecer E quando Judas beijou Ele deixou bem claro Para ele Que eles ainda Eram amigos Então Perdoou Jesus perdoou Judas Com certeza Com certeza Absoluta Jesus era daquele tipo De pregador Que Ensinava fazendo E a maior lição Que ele ensinou Foi sobre perdão As maiores lições Que ele ensinou Foram sobre perdão Então Não dá para Imaginar Jesus Não perdoando Olha o que saiu Da boca de Jesus Na cruz do Calvário Na cruz Com a maior da filina De lado Com o coroa De espinho Batendo nele Molhou uma esponja Lá no vinagre E colocou na boca dele O que Jesus falou? Perdoa Pai Perdoa-lhes Porque eles não sabem O que fazem Essa é a palavra Que saiu da boca De Jesus Agora Carol É o seguinte A pergunta é Jesus perdoou Judas? Sim Agora Judas foi salvo? Aí quem quiser saber Vem para a escola dominical Vem para o estudo bíblico Vamos deixar essa incógnita São coisas diferentes Falar de salvação Dos outros É complicado Não é? É A gente tem uma pista De por que O final de Judas Foi tão trágico Em João 17 Aqui João 17 Verso 17 Também João 17 Verso 12 Quando eu estava com eles Guardava-os no teu nome A famosa oração De Jesus Jesus orou por mim Orou pela Carol Orou pelo Gilberto Todos nós E aqui no verso 12 Ele diz Quando eu estava com eles Guardava-os no teu nome Que me deste Protegi-os E nenhum deles Se perdeu Exceto O filho da perdição Para que se cumprisse A escritura Agora vou para ti Mas digo isso No mundo Para que eles tenham A mesma alegria A minha alegria Completa Em si mesmos Então Jesus disse que Nenhum dos que o pai Deu para ele Se perderam Exceto O filho da perdição Mas ele se perdeu Porque faltou perdão? Não Porque ele reputou perdão Ele se perdeu Porque Ele se arrependeu Mas arrependido Não correu Para o lugar certo Nós vemos Dois arrependidos aqui Pedro Por ter negado E Judas Por ter traído Pedro Arrependido Voltou As práticas Voltou a pescar E tal Mas Naquela praia Ele teve Um Um Reatar da amizade A gente Não tem tempo Prazo de falar Mas Judas Arrependido Viu que tinha traído Sangue inocente Ele voltou lá Com as moedas Devolveu E foi Para se enforcar Ele correu Para o lugar errado Ele tinha que ter corrido Para os pés Do Cristo Como Pedro fez Aí com certeza Teria graça Já tinha perdão Para ele Já tinha amizade Para ele Já tinha graça Para ele Mas ele rejeitou Essa graça Ele rejeitou Esse perdão Jesus perdoou Pedro Isso é óbvio Na escritura Isso é Visível É inadmissível Outra resposta A essa pergunta Jesus perdoou Tudo isso Tudo isso era para que Se cumprisse a escritura Ponto 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 né pastor E com esse ponto A gente encerra por aqui Mas no programa Nós não temos mais tempo Foi muito bom ter vocês conosco Continuem enviando as dúvidas O pastor O professor Estão aqui Para responder Da melhor forma possível Com base bíblica Que Deus os abençoe Até a próxima edição E como sempre Eu deixo o pastor Encerrar Para ele poder Abençoar vocês Que bom Estamos aqui Falando Falando de mais Perguntas bíblicas Eu fico muito feliz Carol e Joás De estar fazendo parte Desse quadro Espero ter esclarecido Esperamos a professora Ter esclarecido as dúvidas E é isso aí Que Deus te abençoe Te guarde E tendo dúvida Manda sua pergunta Para cá E com certeza Você vai ser respondido Abraço